Bem-vindos a este vídeo informativo sobre artrose em populações específicas. A artrose é uma condição degenerativa das articulações que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, hoje, vamos explorar como essa doença pode impactar grupos específicos de indivíduos, considerando fatores como idade, gênero, atividades físicas e genética. Vamos analisar as particularidades e desafios que cada grupo enfrenta em relação à artrose. E como é possível lidar com essa condição? Vamos começar! Parte I – Artrose em populações idosas A artrose é frequentemente associada ao envelhecimento, afetando principalmente pessoas mais velhas. A deterioração da cartilagem articular ao longo do tempo pode resultar em dor e limitações de movimento. Nesta sessão, vamos discutir como os idosos podem gerenciar artrose, enfatizando a importância da fisioterapia, exercícios de baixo impacto e estratégias de controle da dor. Parte II – Artrose em populações jovens e ativas A artrose não é apenas uma preocupação para os idosos. Jovens ativos também podem desenvolvê-la devido a lesões esportivas, desgaste excessivo das articulações e fatores genéticos. Vamos abordar como os jovens podem prevenir a artrose, escolhendo atividades físicas adequadas, mantendo um peso saudável e adotando medidas de proteção articular. Parte III – Fatores de gênero na artrose A artrose pode afetar homens e mulheres de maneiras diferentes. Discutiremos como os fatores hormonais podem influenciar a incidência e gravidade da artrose em ambos os sexos. Também exploraremos estratégias de tratamento personalizado com base no gênero. Parte IV – Artrose e genética A predisposição genética desempenha um papel importante na artrose. Vamos investigar como a herança genética pode aumentar o risco de desenvolver a doença e como a pesquisa genômica está avançando na busca por tratamentos personalizados. A artrose é uma condição que afeta populações específicas de maneiras distintas, mas com um conhecimento adequado e um plano de tratamento personalizado, é possível gerenciar e melhorar a qualidade de vida para todos. Se você ou alguém que você conhece enfrenta desafios relacionados à artrose, consulte um profissional de saúde para orientação e suporte. Lembre-se, o conhecimento é a chave para enfrentar essa condição de maneira eficaz. Obrigado por assistir a este vídeo e por se informar sobre a artrose em populações específicas. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais informações sobre saúde e bem-estar. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti